Vem com o Zé Maquê Falou que ia ligar e não ligou Que o love da sua vida era eu Cometeu me amar e não me amou Só fez amor e desapareceu você E é profissional na arte De fazer sofrer E o pior é que eu não sei dizer Não pra você Me ajuda eu a aprender Sincero, produções, minha produções Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Para de mentir pra mim Oi, para de mentir pra mim Oi, para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Olha, falou que ia ligar e não ligou Que o love da sua vida era eu Cometeu me amar e não me amou Só fez amor e desapareceu você E é profissional na arte de fazer sofrer E o pior é que eu não sei dizer Não pra você Não pra você Me ajuda eu a aprender a te esquecer Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Oi, para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Oi, para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Para de mentir pra mim Oi, para de mentir pra mim Cezé é um vaqueiro histórico das loquejadas Pode que os loucos me estuda Que eu gosto Vamos jogar? Mais uma pra apaixonar o seu